como está sua vida hoje você tem a vida que você sempre sonhou a vida que você merece ou algo na sua vida não vai bem ou várias coisas na sua vida não vão bem eu quero falar com você nesse vídeo sobre isso porque que às vezes a sua vida sai dos eixos e você não consegue perceber o que é que acontece fica comigo você vai se encantar com esse vídeo solta vinheta joão eu sou o ivamaya e o nome desse vídeo é o que é mais importante em sua vida essa é uma pergunta interessante que você tem que sempre fazer você deve se perguntar todos os dias que é mais importante na minha vida e eu pergunto a você que é mais importante em sua vida nós temos uma coisa que a gente chama escala de valores eu não sei se você chama assim não fala de valor financeiro não valores de vida por exemplo meu pai me ensinou valores de vida fui criado por ele pela minha mãe estão valores como honestidade lealdade é a verdade sempre sempre ensinaram isso respeito cidadania ética são valores nós vivemos uma sociedade que praticamente a maioria das pessoas não preza mais valores especialmente aqui no brasil né valores como família valores como sinceridade não são olhos políticos desse país por exemplo ter vontade de vomitar eu tenho eu tenho que tomar remédio para conter o vômito porque porque hoje em dia nós estamos vivendo uma época tão absurda que lembra quando o rui barbosa escreveu aquele texto há muito tempo que chegaria uma época que o homem sentiria vergonha de ser honesto hoje nós estamos vivendo mais ou menos essa época mas a pergunta é o que é mais importante na sua vida então vou te contar uma pequena história e ela vai nos ajudar a refletir havia uma mulher muito pobre ela estava com sua filhinha de um ano no colo passando pelas montanhas assim descendo pelas montanhas e de repente ela passa na frente de uma caverna havia muitas cavernas lá e de repente ela ouve uma voz dentro da caverna que diz para ela o seguinte entre aqui e ela curiosa entrou ea voz disse ela entre um pouco mais agora vire à direita e ela virou à direita quando ela virou ela viu uma coisa que deixou os olhos dela estalados havia montes de moedas de ouro pedras preciosas jóias colares e ela foi encantada ea voz disse ela você tem três minutos para tirar daqui de dentro tudo que você puder porque daqui três minutos essa entrada vai se fechar e nunca mais vai se abrir lembre-se do mais importante e ela foi encantada com aquilo que era muito pobre não mal tinha como sustentar sua filhinha botou o bebê no chão e começou a encher a saia assim de coisas fez um bojo com a saia e trai a voz dizia faltam dois minutos para a entrada se fechar lembre-se do mais importante e ela juntava aqueles montinhos e corria para fora da caverna e um monte aumentando ea voz de cela falta um minuto lembre-se do mais importante e no último instante ela conseguiu sair com a maior rodada de ouro jóias pedras preciosas de repente ela olha ea entrada se fechou virou tudo pedra novamente e ela olha para um pequeno monte de coisas e ela viu que não era um pequeno monte ele era até razoavelmente grande e ela pensou estou milionária nunca mais teria que me preocupar com o meu sustento sustento do meu bebê e de repente então ela se esquece se lembra do seguinte que na correria ela tinha esquecido a bebê dentro da caverna embora a voz dissesse para ela o tempo todo lembre-se do mais importante então essa história nos ajuda a refletir eu te pergunto que é mais importante em sua vida eu vou lhe dar um exemplo que eu não posso falar daquilo que eu não vivo até posso tem muita gente que fala do que não vivo mas eu e vão não falo daquilo que eu não vivo eu me cobre isso eu tenho que falar daquilo que eu vivo senão não tem poder não tem peso nas minhas palavras então vou dizer há muitos anos eu ensino pessoas a fazer a escala de valores para descobrir o que é mais importante na vida é claro que eu só podia ensinar aquilo que eu mesmo aprendi eu vou dizer na minha escala de valores que vem em primeiro lugar pra mim deus pra mim deus vem em primeiro lugar porque na minha crença e se não for a sua não se preocupe não é ofensa nenhuma estou falando da minha crença na minha crença é dele que eu dependo para viver sem ele eu não existiria ok então em primeiro lugar pra mim vem ele em segundo lugar pra mim vem eu você pode achar que é egoísmo tá mas não é é uma coisa natural veja bem jesus falou ama o próximo como a ti mesmo porque ele falou isso porque você tem que se amar veja bem se eu não estiver bem eu não consigo ser um bom pai um bom filho um bom esposo se eu não amar a mim mesmo não consigo amar meus filhos meus netos meus pais minha esposa entende que eu quero dizer se eu não cuidar de mim não vou conseguir cuidar de ninguém seja voou alguma vez seja vou já viajou de avião entre as instruções dadas quando eles falam das máscaras de oxigênio que se houver despressurização máscaras de oxigênio cairão à sua frente e eles falam assim puxa o elástico solte a máscara coloque ajuste ao redor dos olhos sobre o nariz ea boca aí eles dizem assim se você estiver acompanhado de uma criança coloque primeiro em você e depois da criança porque que quando despressuriza some o oxigênio então em poucos segundos você desmaia quando tira o oxigênio você desmaia ok e se você desmaiar morre você ea criança então eles falam coloque primeiro em você e depois coloque na criança ea mesma coisa que eu te digo em segundo lugar vem eu eu tenho que cuidar de mim eu tenho que me amar eu tenho que estar bem se não consigo deixar ninguém bem ok se eu não proteger a mim mesmo não consigo proteger ninguém e com você não é diferente terceiro lugar pra mim vem quem terceiro lugar vem meus pais minha esposa minhas filhas porque meus pais porque sem eles dois eu não estaria respirando no planeta terra deus escolheu aquele casal para que eu viesse à vida sem eles não haveria eu nem meus filhos nem minhas filhas nem meus netos na quarto lugar vem quem vem a minha profissão meu trabalho que eu amo que me dignifica o trabalho honesto que eu realizo ajudando pessoas e tal ok quinto lugar vem quem as outras pessoas tudo que eu puder fazer por elas que eu uso o meu trabalho nesse sentido e aí a escala continua vindo no meio disso tudo claro se eu coloquei lá pra você que abaixo de deus em eu já está incluso minha saúde física mental e tudo mais quando você tem essa escala de valores você sabe o que é mais importante na sua vida então eu pergunto o que é mais importante na sua vida você tem valorizado o que é mais importante você tem cuidado da sua saúde do seu sono da sua mente do seu corpo você tem aprendido coisas você tem cuidado das suas emoções você tem dormido nos horários certos porque você precisa dormir no mínimo sete horas por noite cada hora dormida antes da meia-noite vale muito mais do que horas dormidas depois da meia-noite seu cérebro trabalha com quatro ondas beta alfa teta e delta você tem que dormir nos horários certos o fato de não dormir acarreta prejuízos imensos para você você envelhece antes do tempo engorda demais tem problemas de saúde você tem cuidado bem de você você tem que ser colocado em primeiro lugar isso quer dizer ser melhor do que os outros quer dizer cuidado de você da sua vida e depois você tem cuidado das pessoas que você ama seu esposo sua esposa seus filhos você tem dedicado o tempo para eles onde você dedica mais tempo do trabalho e para as outras coisas você aquele tipo de pessoa que frequenta uma igreja e que a igreja é mais importante do que tudo mais importante até do que deus e mais importante que a sua família você é daquele tipo de pessoa cérebro de ervilha aqueles que eu chamo de crente de araque que faz de tudo na igreja limpa banco varre varre chão leva cafezinho para o pastor e o pastor é deus na terra você é esse tipo então você é católico e o padre é deus na terra isso o que o papa falar vale mais do que deus falou tal mas a sua família fica relegado ao esquecimento é isso você é daquele tipo de pessoa que vai à igreja todo dia mas quase não vê seus filhos não dá atenção para sua esposa você é daquele tipo que vai lá na frente sua esposa vai atrás com as crianças e você todo arrumadinho com a bíblia debaixo do braço você aquele tipo de gente hipócrita é se você é esse tipo nós sabemos o que está reservado para você esse vídeo não é pra você sugiro que você saia dele agora agora se você é uma pessoa que talvez esteja descobrindo que você não andou valorizando as coisas da sua vida então ainda há uma esperança para você coloque em primeiro lugar com amor com carinho coloque a sua família já logo abaixo disso ame beijo cuide abraço vivem pasta o cuide dos seus pais se eles ainda são vivos um rio não importa quem eles sejam cuide também do seu trabalho da sua profissão o trabalho é uma coisa fundamental ao trabalho é uma área da vida que se você não se realizar nela você não se realizará em nenhuma outra dedique tempo ao seu trabalho dedique tempo para aprender leia bons livros aprenda a escrever corretamente a falar corretamente você terá mais promoções na vida você é você será sempre uma pessoa bem lembrada ajude pessoas estendo a mão sabe faça coisas de uma maneira que você seja sempre comemorado quando você chega em algum lugar quais são as coisas mais importantes da sua vida o que vem primeiro segundo terceiro quarto lugar sabia que às vezes a sua vida não sai do lugar porque você não estabeleceu uma escala de valores não vão não estou entendendo eu te explico não tem problema por exemplo quando você dedica muito tempo para o trabalho nenhum tempo para você nenhum tempo para o sono não come direito almoça em cima da sua mesa todo dia comendo coisas que não prestam porque o trabalho vem em primeiro lugar já sabemos porque sua vida não vai sair do lugar você talvez tenha uma carreira de sucesso um casamento fracassado filhos que não falam com você e o que dizer daqueles que tem um monte de dinheiro e não tem saúde você já ouviu aquela velha expressão uns dizem que foi confúcio que falou outros dizem que um homem perguntou a deus ao que que seja mais estranho no ser humano já deve ter lido isso é antigo e seja deus seja confúcio alguém falou que eu acho mais estranho ser humano é que quando eles são crianças eles querem sonho e ser adultos quando são adultos querem voltar a ser crianças gastam todo o tempo correndo atrás de dinheiro perde toda a saúde e depois gasto todo o dinheiro tentando recuperar a saúde vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido isso aí é gente que não sabe o que é mais importante na vida que é mais importante para você é mais importante a igreja do que a sua família e isso que é mais importante para você católico bitolado e crente bitolado tem um monte assim por aí a igreja é mais importante da sua família ora acima de tudo se você acredita nisso vem a tua alma é você cuidar da tua alma aliás você é uma alma é uma alma vivente o seu primeiro sacerdócio em casa com as pessoas que você ama se você não consegue fazer nada por eles que você vai querer fazer na igreja mais um hipócrita já tem tanto por aí ou você é daqueles que frequenta igrejas arrancadoras de dinheiro com pastores que não valem a casca do feijão que come e cê tá nessa ainda estão te enganando até hoje e sua família e o amor para sua família e o respeito do seu trabalho ou você aquele tipo de pessoa desonesta que faz coisas pessoais do trabalho imprime coisas na impressora do do trabalho fica escondido olhando o celular e vendo rede social o dia todo essa desonestidade é isso que é mais importante na sua vida então tá explicado porque a sua vida não sai do lugar e você merece a vida que você tem sabia se você é assim você merece a vida que você tem eu vou compartilhar uma história com você e se acompanha comigo na tela ela vai ajudar a refletir na realidade uma história um texto né um professor encontra um rapaz que foi aluno dele o aluno pergunta o professor lembra de mim então ele pergunta o que anda fazendo eu também sou professor aqui legal como eu assim e eu sou o professor porque você me inspirou quando você era professor e ela não aí ele pergunta qual foi o momento em que eu te inspirei a ser professor e aí o aluno conta a história ele disse um dia um amigo meu que era estudante também chegou com um relógio novo lindo e eu decidi que queria pra mim e roubei peguei do bolso dele aí esse meu amigo percebeu o roubo e reclamou com você professor aí você disse e o relógio do colega de vocês foi roubado quem roubou devolva não devolvi porque não queria aí você trancou a porta da sala e falou para todo mundo ficar em pé que você passaria de um por um para revistar os bolsos de todos até achar o relógio mas você falou para todos nós fecharmos os olhos que você faria isso com os alunos de olhos fechados todos fecharam os olhos e você foi de bolso em bolso mochila mochila e quando você chegou no meu encontrou o relógio pegou continuou revistando todos e aí quando terminou disse podem abrir os olhos já temos um relógio você não me disse nada não mencionou o episódio nunca não falou quem tinha roubado para ninguém e naquele dia você salvou a minha dignidade para sempre foi o dia mais vergonhoso da minha vida mas o dia em que minha dignidade foi salva e de eu não ter me tornado um ladrão e não sofrer vergonha em público você nunca falou nada não me deu nem lição de moral e eu entendi a mensagem e entendi que isso é um verdadeiro educador entendi que você é um verdadeiro educador e entendi o que o verdadeiro educador deve fazer você não lembra disso professor e o professor responde eu me lembro da situação do relógio roubado e de eu ter revistado todos mas eu não me lembrava de você porque eu também fechei os meus olhos enquanto eu revistava entendeu aqui você tem dois exemplos o exemplo de um professor o que era mais importante para ele que era mais importante para ele expor o aluno fazer ele passar vergonha e se alvorar em juiz ou era mais importante para ele deixar um exemplo e devolver o relógio para quem quer que fosse e para esse menino que depois se tornou homem que era mais importante para ele na fase de criança ele foi tomado por uma coisa que às vezes muitas crianças são e furtou agora o que foi mais importante para ele depois os valores de vida dele sempre com essa lição ele pegou a honestidade queridos eu vou dizer pra vocês algumas coisas alguns valores que estão em extinção no mundo atual e feliz de quem tiver esses valores que serão como como luzes na escuridão serão como casas edificadas em penhascos que não se podem esconder são pessoas que fazem diferença no mundo sal da terra e luz do mundo coisas que praticamente desapareceram respeito respeito com as mulheres respeito com as crianças respeito com as autoridades respeito com os mais velhos entendeu respeito às leis do país e tudo mais outra coisa que praticamente desapareceu boa educação coisa mais fácil aqui nesse país é você ver gente jogando lixo pela janela crianças e adultos papel de bala no chão e assim por diante outra coisa que desapareceu gentileza ética cidadania sabe todo esse tipo de coisa vergonha na cara vergonha na cara praticamente desapareceu você não acredita em mim assista a tv senado pra você ver assista pronunciamentos e políticos mentem com a cara dura se você mora aqui no estado de são paulo então você deve saber o que eu tô falando que eu sou do estado de são paulo mentem engana o tempo todo não tem um pingo de vergonha na cara porque porque moda hoje em dia lembra que rui barbosa diz que chegaria uma época que a gente teria vergonha de ser honesto pois é isso olha eu espero ter ajudado com essas informações caso você ainda não soubesse o que é mais importante na sua vida está aí tem bastante material para pensar não conheço você então também tranquilo não tô te acusando estou trazendo informações para você pensar nelas você gostou do vídeo deixa eu gostei não gostou não tem problema deixa eu não gostei põe os comentários pra mim você concorda comigo você discorda de mim quais são as coisas mais importantes da sua vida compartilhe comigo com as outras pessoas nós vamos gostar bastante também lembre-se sempre compartilhe o vídeo se gostou compartilha com quem você gosta não gostou compartilha com aquelas pessoas que você tem raiva que você tem implicância e tal de repente pode ser útil pra eles tá bom meu nome é ivan maia minha missão de vida é ajudar pessoas a viver melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas eu desejo a você longos dias belas noites toda a felicidade do mundo pra você para as pessoas que te amam e são amadas por você obrigado por assistir o vídeo e até o próximo